Aplausos 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 Uma certa discípula de Jesus Olha para vocês Uma discípula chamada Tata Muitos não conheciam como Tata Mas quando fala de Tata Muitos conhecem Uma mulher amorosa A mulher que estava ali fazendo a vontade do Senhor A obra do Senhor Dançando o seu pão sobre as águas Que ela fazia para Deus Porque quando ela morreu As viúvas foram lá chorar As pessoas foram lá chorar Nossa, essa mulher era muito bombosa Ela nos ajudava Ela sempre estava prestando serviço para nós Para Deus E nós vimos que não era do interesse Meus irmãos E aquelas mulheres foram chorar Elas foram aos pés de Pedro E olha que Pedro estava sendo usadíssimo nas mãos do Senhor Naquela época Naquele momento ali quando Deus Derramou o Espírito Santo dele O Senhor derramou o Espírito Santo Cumpriu-se a promessa Pedro ficou cheio de autoridade Até a sombra do homem Até a sombra Até os lenços E Pedro pegava as pessoas Devolvia as pessoas Curava as pessoas E esses fatos de coincidência Se ocorreram Justamente quando Essa mulher vem aparecendo Ela morreu Enfermou-se e morreu Não fala qual é a enfermidade Mas ela morreu Né? E a fé daquele povo foi tão grande Né? Que eles Guardaram ela lá Lavaram ela Como de costume E guardaram ela E alguém se lembra Pêndulo está aqui Pêndulo está na cidade Vai lá Chama Pêndulo Olha o tamanho da fé Dessas pessoas A mulher já morta Né? A mulher vai lá Chama Pêndulo Né? Imagina o pensamento Daquelas pessoas Estavam ali Se o senhor Só a sombra dele Está curando Só a sombra deles Estão andando Estão falando Estão enxergando De lá Você não vai orar Para essa mulher O que não vai acontecer? Não Guarda a grave Pedro lá Guarda a grave Pedro Louvado seja Deus Né? E? E como o líder Era perto de Jó Ouvindo os discípulos Que Pedro estava ali E mandaram dois Valores rogando Que ele não os demorasse A vir Ter com eles E Deus levantou E foi de fato Com eles Né? Não foi nada O que estava acontecendo Eu imagino que o Espírito Santo De Deus Né? A Bíblia não fala Mas quem é o Espírito Santo De Deus Ela poderia ter revelado a Pedro Né? Porque o homem de Deus A mulher de Deus Quando ele é chamado As pressas dos irmãos É para sempre parar o urgente É Sempre para resolver Uma situação Não que ele resolva Mas para ele voltar O mundo do Senhor Tá vendo? Quando tem uma pessoa demoniada Uma pessoa dormida Não relaxa Chama fulano Nossa! Tô passando a luta aqui Chama fulano Chama ciclano Chama ele para vir Orar meu favor Chama ele para vir aqui Eu preciso que ele venha visitar Sempre é para resolver Um problema Ou para dar um sinal De resolução do problema Porque ele que resolve O problema É Jesus Mas A Bíblia diz Que o Senhor Nosso Deus Veja em segundo Que os teus profetas E prosperarei Então deixa eu Que os teus profetas E Pedro estava ali E a Bíblia fala Louvado-se a Deus Que ele foi chamado E não se demorou Que é lindo meus irmãos Né? E como é Deus A Bíblia fala Que ele chegou lá Né? Quando ele chegou As viúvas Começou a rodear E começou a chorar Mostrando as túnicas E as regras Que dobra fizeram Quando estavam com elas Né? Você vê que elas Aquelas pessoas Não davam ali Para aquela mulher Por interesse Porque meus irmãos As pessoas Não servem a Deus Quando agrada a Deus E as pessoas Não tem o fruto do Espírito Para transmitir Para as pessoas A paz do Espírito O profeta Profetiza de Deus O homem A mulher de Deus Quando ele faz falta As pessoas Sente As pessoas Reconhecem Foi o que essas viúvas fizeram Correram lá Por Deus Olha o que ela fazia Para nós Pedro Olha essa mulher Valorosa Para nós Pedro Ou seja Eu ouro das palavras Faz alguma coisa Pedro Faz alguma coisa Pedro Pedro Você pode fazer uma coisa Em favor de nós Pedro Nós estamos perdendo Algo muito importante Pedro Aleluia E quando tem pessoas Hoje Quando Deus usa o profeta O nome de Deus Para falar com ele Quando é vítima Ele recebe Quando é exaltação Ele Muitos até afastam Os irmãos Sabiam? Muitos até Se afastam Porque é Louvado seja Deus Não sabendo reconhecer O maior valor Na vida que ele profeta Não foi a bênção Que Deus usou Para te entregar Foi a exaltação Que Deus usou Para te entregar Porque a bênção É a bênção Que você vai usufruir dela aqui Mas a bênção Da exaltação A bênção Para a melhoria da sua vida Para a sua comunhão com Deus É a coisa mais importante Que você pode adquirir Na sua vida Né? Louvado Deus Vamos lá 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 Nós Pedro Fazendo-a sair A tanta força de joelho E orou Né? Pedro fez ela sair Vamos ver Ela saiu Mas para a gente melhorar Foi o quê? Entrar em concordância com Pedro Sabia que Pedro ia orar Sabia que Pedro ia de alguma forma Invocar o nome do Senhor Para aquela mulher Para Deus ressuscitar aquela mulher E aqui fala Louvado seja Deus Que Né? Pelas de fazenda Saindo elas Pôs-se de joelho e orou Né? E voltando-se para o corpo Diz-se Tábita levanta-te E a teus olhos E foi a pena ser tuos Né? Que oração rápida né meus irmãos? Rápida objetiva né? Acho que o nome já estava Sua sombra o nome já estava curando Com oração é de menos né? Com oração é de menos né? Com oração é de menos Né? E ele clamou o Senhor Invocou o Senhor E Deus ouviu a oração dele E aquela mulher recebeu Mais acrescentes de anos de vida Aquela mulher passou Com uma experiência muito grande Não sei o que ela contou depois Mas aquela coisa que a pessoa Ia sentar ali né? Ia sentou-se ali Louvado seja Deus E a linda apresentou Viva pra elas né? Louvado seja Deus E ainda não fala Louvado seja Deus né? O que mais ela fez? Mas imagina que foi muito grande O repertório ali né? Os buracos ali Que Deus fez na vida Daquela discípula Através da vida de Pedro Mas o que me chama atenção Também não é só isso O que me chama atenção É que meus irmãos É que aquela mulher Tinha doer obras Ela tinha Deposto diante do Senhor Ela lançava o pão dela sobre azar Ela também lançava Né? Lançava Pô meu Deus Lançava o pão dela sobre azar Porque era uma mulher Que tava ali Aventando as pessoas Tava uma mulher Que tava ali fazendo Um discipulado dela Diante do Senhor Aventando as pessoas Lançou o pão dela sobre azar Você acha que isso não Pesou a balança Para o nosso Deus Para o nosso Jesus Fazer a obra Na vida dela mais rápido Foi uma simples oração Que o Pedro fez Claro que uma oração Cheia de poder Cheia de autoridade Cheia de unção De Deus Mas ele não precisou Fazer muito Ele fez menos Do que Elias Porque Elias Da mesma forma Quando ele orou O filho daquela viúva Ressuscitou Ele orou ele Quando ele olhou de novo Não que te mergue de Elias Nem que Nem que Pedro era maior Do que Elias Nem Elias era menos Do que Pedro Não Louvado seja Deus Tudo foi milagre Isso é quando ele Fica o nome do Senhor Né? Mas o que chama atenção É que aquela viúva Aquela bicicleta Ela tinha plantado ali Ela plantou Ela lançou o pão dela Sobre as águas Glória a Deus E depois Depois de morto Meus irmãos Louvado seja Deus Porque a pessoa Quando ela planta Ela colhe E se ela não colher ali Ela colhe na vida dela E se ela Não colher ali Os descendentes dela Vão colher Porque é pico isso Mas a pessoa Nunca vai Lançar um pão Sobre as águas Em vão Ou seja, você nunca Ora em vão Ou seja, nunca busca Deus Em vão Uma hora Você vai ser recompensado Uma hora Você vai Alcançar O milagre do Senhor Né? Eu separo Um versículo De 168 Não é em vão Louvado seja Deus Né? O indica ao Senhor Provérbios Você não tem provérbios Meus irmãos Toda a Bíblia vem da bênção Né? Glória a Deus Ai vocês que lindam Ai vocês que lindam Ai vocês que lindam Provérbios 10-21 Os lábidos justos apacentam muitos Mas os pernos Por falta de entendimento Não Os lábidos justos Apacentam muitos Mas os pernos Por falta de entendimento Não Aquela mulher morreu Morreu Mas ela era justa Né? Mas ela morreu Mas não morreu E Jesus ressuscitou ela Porque ela tinha os lábidos justos E por ela ter os lábidos justos E apacentar muitas pessoas E fazer boas obras a muitas pessoas Deus ouviu a oração de Pedro E ouviu também Louvado seja Deus E acrescentou os de vida Na vida daquela mulher Porque os lábidos dela eram os de justos Através das conversas Imagina através das reuniões daquela mulher Muitas pessoas Apacentavam Muitas pessoas Ela pregava a palavra Muitas pessoas Ela falava do Senhor Jesus Muitas pessoas Falavam do reino de Deus Né? Então até na morte dela ali Louvado seja Deus Ela deu justificada Justificativa diante do Senhor Que Deus a ressuscitou Pelas obras que ela fazia também E em Provérbios 14, 32 Glória a Jesus Pela sua malícia será lançado fora o ípio Mas o justo até na sua morte tem esperança Não é que coisa linda? O justo até na sua morte tem esperança Tá vendo? Talvez Ela morreu, né? Como é que o morro foi de esperança? Mas talvez antes de morrer Ela aclamou ao Senhor Talvez ali nas ruas Veja assim O Senhor sabe não buscar Parece que tem misericórdia Senhor Talvez ali antes dela morrer Ela queria continuar fazendo a obra de Deus Ela queria continuar ajudando aquelas pessoas E a vida fala aqui o que? Aleluia O justo até na sua morte A morte tem esperança O justo Talvez ela estava pronta Préstimo na enfermidade Para ela saber que ia morrer Né? Mas ela tinha esperança em Deus Era Deus É, ela tinha esperança Ela tinha esperança Aqui ela tinha esperança Na vida eterna Mas ela tinha E por ela ter esperança no Senhor Ela nem morreu Morreu, mas não morreu E Jesus ressuscitou ela Né? Né? Que Deus ele é fiel Provérbios 15 e 6 Aleluia Na casa do justo É um grande tesouro Mas nos frutos do índio A perturbação Aleluia Na casa do justo É um grande tesouro Mulher é justa Na casa dela Alguém havia um grande tesouro Tem um mistério Na casa dela Não era na casa dela Era aqui Tinha um grande tesouro Que dentro daquela mulher Ela era tão importante Para aquelas viúvas Aquele tesouro Não poderia ficar esquecido Aquelas viúvas Aquelas pessoas não aceitaram Não! Isso era valiosa demais Ela tem muito valor Para nós Aleluia Deus Aleluia Aí quando tinha valor Para aquelas mulheres Aleluia Esse grande tesouro Voltou a valer Para aquelas pessoas Aleluia E a palavra do Senhor No livro 1 Timóteo 2.10 Glória a Deus Bendito ao Senhor Jesus Olha o que fala aqui Glória a Deus Graças a Deus Bendito ao Senhor Jesus Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Mas como convém as mulheres Que fazem profissão De servir a Deus Com boas obras Tá vendo? Aquela mulher Confessava o nome do Senhor Ela tinha boas obras Diante de Deus Se for uma referência Na Bíblia Essa referência vai lá Né? Livro de 1 Timóteo 2.10 Era uma mulher Que tinha boas obras Né? Era uma mulher Que no vale seja Deus Fazia confissão Descrivia a Deus O que ela não viu Ela confessava a Deus São as boas obras dela E ela não teve como Não receber a vitória de Deus Porque meus irmãos Quando Ela plantou Ela corriu Né? Ela não saiu com dela Sobre as árvores Eu quero dizer pra você Nesta noite Seja qual for Aleluia O seu problema Seja qual for o teu fruto Que você está plantando Saiba que você vai colher ele Você vai colher Se você plantar não Como você vai colher banca Plantar abacaxi Você vai colher abacaxi Se plantar chuchu Vai colher chuchu Se plantar boas obras Vai colher boas obras Se plantar ferro Vai colher obra na fé Se plantar não se dão Vai colher os frutos bons Né? Se você lançar o seu ponto Sobre as árvores Se plantar coisa boa Lançar o pão sobre as árvores Era uma coisa que você Prontar pra colher Vem? Porque a Bíblia fala Lançar o teu pão sobre as árvores E depois de muitos dias Um achará Que mistério, né? Como é que você pode lançar o teu pão sobre as árvores? Ele não vai desfazer? É? Sabe o que significa esse pão? Significa Muitas coisas Esse pão significa vida Esse pão significa aliança Aleluia Significa aliança com Jesus Significa o próprio Jesus Significa força Por que pastor? Quando o pão estava ali Elias comeu aquele pão Elias caminhou Mas muitos tinham a força Aquele pão alimentou Né? Jesus disse Eu sou o pão da vida Eu sou o pão da vida Aleluia Sou o pão da vida Jesus disse que é o pão da vida O que mais que a Bíblia fala? Né? Que o pão é a carne de Jesus Coisa linda, né? Olha como é que está ligado o pão com Jesus Olha como é que está ligado, meus irmãos, com a palavra Então quando você lançar algo sobre as águas E a água significa vida A água se move Né? O que significa lançar o pão sobre as águas? Significa você lançar algo muito importante Muito compromisso, seriedade diante do Senhor Porque ali você vai receber Porque ali você trabalha em compromisso Uma aliança forte com Jesus Né? Uma aliança forte, enfim, é isso Se ninguém gostou de jogar o pão ali O pão vai desfazer ele na água Por isso nós vamos fazer isso Né? Nossa visão física Se você jogar o pão dentro do pão Ele vai inchar E vai derreter tudo Se você jogar nas águas correntes agora Né? Ele vai achar em outro dia Mas tem um mistério da palavra aí Significa, meus irmãos E se você tiver fé E com fé Você vai colher milagre Milagre Porque pra você achar o pão depois de muitos dias É você receber seu milagre Através da sua perseverança É você receber sua bênção através da perseverança Eu não sei que você tem lançado seu graça Eu quero dizer pra você uma coisa nesta noite Se você ficar esperando o tempo passar Se você ficar esperando, né? É... 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 O tempo favorável Se o favor você lançar Você não lança nunca não Aleluia Deus As coisas de Deus aí É quando o tempo mesmo, meus irmãos As coisas de Deus É diferente das coisas da Terra As coisas de Deus É em quando o tempo, sabia? As coisas da Terra Você vai no tempo a morar Ó, havia uma paga de emprego lá Eu vou lá hoje As coisas de Deus diferentes Ó, assim uma porta fechada Mas eu vou pro Senhor Eu vou pro Senhor Eu vou pro Senhor Deus de milagre No mundo espiritual Os valores inventem Você tem que enxergar com o olho espiritual Porque as coisas Material, você enxerga com o olho material e natural Você enxerga assim, ó Precisa disso e disso e daquilo Ó, fulano Tem que resolver esse problema Esse problema que você tá vendo Mas quando é um problema que ninguém acha solução Fulano precisa de renover esse problema Aí os valores invejem Aí você tem que lançar o seu pão pela fé Você precisa de um milagre na sua casa Libertação da sua casa Libertação da sua família Precisa de um milagre na sua vida Não precisa você esperar tempo favorável Você buscar não Quanto mais você esperar Mais tempo é que você vai perder Aleluia, Deus Porque a Bíblia diz Que o Espírito milita contra a carne A carne milita contra o Espírito O uso é pôr, o outro é o garão Fazendo o que agrada ao Senhor Mas se nós mortificamos a nossa carne E partimos o Espírito para não Eu vou buscar o evitório Por mais que não pareça favorável A vida do difícil Quantas vezes nós vimos, né? O lar está destruído O casamento está destruído O filho está na vida errada O filho está na vida errada O esposo, a esposa Nós estamos vendo Nós estamos vendo Amigitadas E é o Senhor que agita as águas E quando você busca de Deus Levado seja Deus Pela fé Você tem que ter boas obras Igual essa mulher tinha Por quê? Né? Até que depois da morte É a esperança, né? Para Deus tem Né? Tem um colega meu que brinca assim Ah, não tem jeito de ir para a morte De morrer furado Eu vou falar Mas para Jesus tem, rapaz Jesus tem esse teatro Tem esse teatro Não cola na Bíblia, não Esse teatro na Bíblia Não tem esse teatro Né? Porque a especialidade do nosso Jesus É Lucas e 37 Para Deus nada é impossível Para Deus nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Deus Só que nós temos que Despertar Esses impossíveis de Deus Para a nossa vida É lançando o nosso pão sobre as águas É sair da nossa zona de conforto, né? E esforçarmos E buscarmos E começarmos desde agora E orarmos E esforçarmos, irmão Irmão, é mais difícil ver Sabe por quê? Porque você responde Deus, você tem que orar mais Você tem que engenhar mais Você tem que se voltar mais Com o Espírito Santo É mais difícil mesmo Não é fácil, não Não é fácil Mas não é impossível Não é E quantas pessoas desistem Porque Ela está lutando ali com a força física dela Ela não consegue enxergar com a força Talvez não tenha aquela fé espiritual Para enxergar Mas quando ela ouve uma palavra Ela começa a enxergar com visão espiritual E começa por uma balança as coisas Vamos por uma balança, meus irmãos Né? O peso justo A Bíblia diz que a balança dominável Ela é Balança Enganosa É dominável Mas o peso justo É o contentamento de Deus O que é isso, pastor? Né? Quando você pesar suas causas na balança Ou seus problemas Eu tenho que trabalhar O que é meu ponto de cada dia Saio cedo Vou lá trabalhar Recebo meu salário Cuido da minha família Aí que Deus guarda Tem um problema ali Impossível O meu acordar cedo O meu salário não vai resolver Nem eu acordar Nem a minha atitude Nem eu trabalhar Quando é um alvo de enfermidade Por exemplo Meu irmão Aleluia Não vai resolver Eu acordar cedo Aí a área espiritual Vai ter que funcionar Aí eu não acordar cedo Tem pessoas que falam assim Ah, não, não faço mal pra ninguém Eu só trabalho Eu só vou pra minha casa Olha isso O que ele faz? O diabo é espírita Ele vai além dessas coisas Ele vai além do seu trabalho Ele vai além do seu fato A força dele é maior Do que a do ser humano normal Seu espírito Deus te ajuda É auxílio de Deus na terra Isso é fato Isso é verídico Se uma pessoa que não tem Cobertura divina de Deus Forças de Deus Conduta do Espírito Santo Para ser guiado por ele Para obedecer as lutas O diabo é uma coisa fácil Aquele que não põe seu conselho Na palavra Conselho de Deus Não lança o seu conselho Sobre as águas do Senhor Não adianta ele falar assim Ah, eu sou um trabalhador Eu sou honesta Eu sou honesta Ah, eu sou uma esposa valorosa Eu sou uma esposa honesta Eu sou um filho abençoado Não adianta Não adianta Não adianta Porque os valores Ele não quer ter Aí o diabo entrou no negócio Aí o que tem que entrar no seu negócio Também é Jesus Cristo O Espírito entrou O Espírito tem que entrar também Porque até então O Senhor Bolsonaro falou Né? Quantas irmãs nos justificaram Né? Ó Senhor Eu sou uma pessoa tranquila Eu sou uma pessoa tranquila Eu sou honesta Eu sou uma pessoa tranquila Eu não vou falar Eu não falo Nós falamos nós Nós se gloria Nós se gloriamos Nós mesmos Ah, Senhor, graças a Deus Estou na minha aqui quietinha Estou aqui trabalhando Estou aqui Eu com meus problemas Né? Mas quando o diabo entra Aí é a hora de nós também Entramos em ação e oração Não vai adiantar Nós falamos Senhor, eu sou sim Ai, fulano Não sei o que está acontecendo comigo Porque eu estou com uma luta Tu não isso Tu não aquilo Não vai adiantar Tem que partir para oração Tem que partir para buscar ajuda de Deus Tem que partir para perseverança Meus irmãos, o diabo é muito cheio de ativão Você vence uma luta contra ele Você não, Jesus te ajudou a vencer uma luta contra ele Passa um pouquinho e levanta de outra forma A Bíblia manda-nos estar sempre Em continuação Né? A Bíblia manda-nos revestir toda a armadura Para vencer O dia mau E depois de fazer isso Perseverá ainda Porque Significa que você vê Você enche de armadura Reveje O diabo pegou terra Mas você vai precisar Ter essas Essas armaduras Para você perseverar Você venceu o diabo hoje Mas o diabo não morre O diabo não está no lado de fogo Porque o homem não vai sair para baixo Ele volta O que é isso, pastor? Ele volta Ah, amigo de Jó De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ele Diz Diz que o meu servo Jó Diz que o meu servo Jó O homem justo e fiel Não há na terra ninguém morre Aí Deus dá a primeira permissão pro diabo Pode trocar Tudo que tem O diabo troca Imagina que dá uma afastada Vai lá Depois volta lá no Senhor Isso É isso, Satanás Mas o diabo foi, rodeou e voltou Jó Venceu ele com uma armadura espiritual Ele foi lá e voltou Aleluia Depois você acredita em casa Essa passagem de Jó Aleluia Pega essa passagem Vai lá não entretece o 6 sexto Porque Cada luta que Jó passou Ele precisou de uma armadura Precisou Depois eu vou explicar também Isso aqui é o Espírito Santo Que está me revelando agora Para me comparar Essa armadura que Jó usou com o detalhe que é a armadura que eu sou que está lá em Efésios o diabo atacou a mente dele atacou a fé dele atacou a carne dele atacou a família atacou os bens dele atacou tudo então a de armadura é esse jovem mas seria bem santo mas o diabo foi lá, deu uma voltinha e voltou e quando ele voltou se não fosse ter trocado os filhos os matados dos servos aí voltou o diabo de novo o diabo é assim ele levanta com uma luta a pessoa passa uma luta ali, está ali na peleja olhando, buscando, o diabo ali levanta aí as pessoas que dão de cem mil falam assim, ah senhor, o senhor esqueceu de mim eu estou passando essa luta e tem luta ainda pode empurrar o senhor com o Jó não é nem 10% da de Jó viu aí o diabo já volta lá o diabo já foi de novo e veio e Jó foi em crime, não murmurou e aí voltou lá então você não toca ali pode tocar mais uma vez pode tocar de novo o diabo tocou tocou e saiu aí Jó não murmurou de novo depois o diabo voltou de novo se você tem o mesmo do diabo o diabo não ele não cansa é por isso que eu falo que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo por que que Jesus já falou isso? porque ele sabia que o diabo não o diabo a primeira dizia que o diabo está ali o diabo desceu na terra para poder ganhar uma semente da mulher e aí com a voz que está aí dos moradores da terra o diabo desceu com uma ilha sabendo que pouco tempo lhe resta a voz fala ai dos moradores ai quando você marcha você grita ai e esse ai era do céu esse ai era de vivo esse ai estava sendo narrado por alguém espiritual que estava no mundo espiritual e sabe o tamanho do peso da luta que os humanos já passaram a voz da terra por causa do diabo e aí